O Flamengo não divulgou os relacionados. A gente deve ter aí uma equipe que é considerada aí, a gente sempre fala, tem a equipe das Copas, mas é a equipe titular. E a gente pode ir à campa amanhã com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz fechando ali a primeira linha de zaga. Depois à frente, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaíta, fechando, Pedro e Gabigol. Nazário, esse time do Megão, mais completo do que nunca, 3x1 contra o São Paulo, sua expectativa e também a escalação aí que pode ir a campo sob o comando do nosso querido Dorival Júnior, que está meio cisudo. No outro jogo botaram o Dorival assim, braços abertos, braços abertos sobre a Guanabara, hoje está meio cisudo ali o Dorival. A produção está fazendo lobby contra o nosso querido Dorival Júnior, e eu quero dizer aqui que eu sou Dorival Júnior, futebol clube, e se alguém tem que meter o pau, meta o pau na diretoria, porque no início da temporada o erro foi da diretoria, né? O tal do Paulo Souza, o Satanás, Satanás de rabos, tem chifre? Aquele desgraçado ficou aqui por causa da diretoria. Então hoje a gente não pode reclamar do Dorival, não. Dorival botou o negócio para andar e botou para andar bem, né? E esse é o time que fez parte da virada de chave, o time com força total, embora tenha aí alguns pendurados, a gente vai falar mais tarde, né? É uma das pautas também. Mas esse é o time que a gente começou a ver jogar, e que voltou a nossa confiança, né? Não à toa, esse time que aí está, foi o time que conquistou a vaga na final da Libertadores, né? E sem nenhuma derrota, né? Na primeira vez na história do Flamengo Libertadores, um time do Flamengo chegou na final sem nenhuma derrota, né? E esse time, é claro que com algumas modificações em função de contusão, cartão amarelo, cartão vermelho e trocas que o Dorival Júnior fez, já ostenta o total de 18 jogos sem uma derrota. É uma marca absolutamente considerável, respeitável, né? E que a gente está vendo que é um trabalho que tem consistência, é um trabalho consolidado e que não foi, por exemplo, como o do Bobão Gaúcho, que chegou, começou a golear, coisa e tal. Aí a gente pensou, caramba, meu irmão, o cara está conversando com a galera, não conversou nada com ninguém. E quando os adversários começaram a descobrir a maneira de tentar bloquear o time do Flamengo, ele não tinha uma contraproposta, ele não tinha um plano B, ele não tinha uma variação tática, ele não tinha uma outra visão. E aí a gente sabe do restante da história. Então, o Dorival é um cara que pegou o time, né? Que estava desacreditado, que estava no limo, que a gente estava pensando, vamos lembrar aqui de três meses atrás, a gente estava começando a ficar preocupado e fazer conta para ver se o Flamengo ia escapar da degola. A gente estava muito preocupado, né? Preocupado era apelido, mas muita coisa, a nossa preocupação era gigantesca. E diante desse horizonte, que não é qualquer técnico que possa vir e encarar com seriedade, é bem verdade que qualquer técnico pode vir para o Flamengo, se o Flamengo tiver um ponto na zona de rebaixamento ou na zona de rebaixamento, qualquer técnico vai aceitar o desafio de entrar no Flamengo, porque entrando no Flamengo ele vai ter uma projeção nacional, quiçá internacional. Sou técnico do Flamengo. Então a gente vê que tem alguns técnicos cabideiros aí, que entram no time, não é nem pelo desafio, mas é mais pelo trampolim midiático, que ele acaba sendo lançado naturalmente, mas ele chegou e fez uma... vem fazendo um trabalho consistente. Não era o meu nome, eu com toda a humildade do mundo digo que não era o meu nome predileto, tá? Mas hoje eu dou a mão, a pomatória, o cara está fazendo um trabalho sensacional e esse é o time que vai dar muitas alegrias para a gente esse ano ainda. Então, total confiança de que nós teremos amanhã uma partida muito bem realizada pelo Flamengo com a marca Dorival Júnior, com consistência, com bola no chão, com o time compactado, com essa liga que ele conseguiu voltar a fazer com que o time tenha novamente. Não é só entregar colete como o senhor Renato Gaúcho e o Satanás Sem Rabo e Sem Chifre fez. Então, parabéns para o Dorival e, ó, esperança, expectativa e muita fé lá em cima. Peti, a gente vai vendo aí, né, o Dorival é bem provável, né? Ele está colocando aqui que é provável, a gente não está cravando que essa vai ser a escalação, mas confirmando amanhã, né? Amanhã vai ser dia 14 de setembro, que, né, no caso, também confirmando a sua ida à final da Copa do Brasil, voltaria somente, né, a ter que se preocupar com o torneio a partir de outubro, né? As finais, pelo menos o que já foi noticiado, tem no coluna do Flamengo.com também, seriam, né, nos dias 12 e 19, né? Diferente da Libertadores, a Copa do Brasil, ela mantém os dois jogos, né? O jogo de ida e de volta. Você acha que, né, muita gente, assim, eu acho que, olhando hoje a situação do Flamengo, a gente tem pouquíssimas chances de conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Não vou dizer que é impossível, o futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer, a gente já teve várias vezes em que o imponderável, ele aconteceu, em 2009, né, a gente teve uma arrancada espetacular e acabou com o título, inclusive era o Palmeiras, na ocasião, tinha uma diferença muito grande lá na ponta. A gente teve isso também em 2020, né, o campeonato ficou aberto por vários momentos, em ter São Paulo liderando ali e no final o Flamengo chegou. Mas, talvez, esse, a partir de amanhã, a partir da quinta-feira, seria oportunidade, de repente, de beleza. Dorival diz que está com foco nas três competições e, de repente, amanhã, poderia até poupar alguns jogadores. Um desses, inclusive, seria o Arrascaeta. Ontem, inclusive, foi o assunto do dia, o Colombo fanaticiou bastante sobre o desgaste, né, os problemas físicos que vêm. Não é problemas físicos, né, mas problemas de gaste mesmo do Arrascaeta. Não à toa, a gente viu que, nos últimos jogos, ele é um dos jogadores ali que tem atuado um pouco mais abaixo. Perguntando a você, você não acha que, a não ser que tenha a grande preocupação do São Paulo virar amanhã, mas já do Dorival poupar, já que somente, praticamente, daqui a um mês que a gente teria que voltar de novo as atenções para o Campeonato Brasileiro e priorizar a competição de pontos corridos, já poupando alguns jogadores para amanhã? Ou esse é o time ideal mesmo para ir a campo? Olha só, Túlio, esse time aí é o time que nos fez acreditar de novo que a gente podia voltar a disputar os títulos, né, na verdade. O Flamengo era o 14º, acho que tem uma galera aí que não lembra. E, sinceramente, Túlio, essa coisa da internet, né, essas coisas dos fake news, essa coisa dos anti-flamenguistas, eu acho que tem uma enxurrada de anti-flamenguistas tentando implantar nas redes sociais. São vascaínos, botafoguenses, palmeirenses, travestidos de flamenguistas, de rubro-negros que estão aí infernizando, né, a internet e tentando colocar uma crise que não existe, pelo menos eu acho, que não existe uma crise na cabeça de um rubro-negro sensato. Se o rubro-negro que, de repente, não pensa, que não faz questão de pensar, tudo bem, né. Agora, você pega um ano morto. O Flamengo está morto desde o Campeonato Carioca. Só vou lembrar vocês que o Flamengo não conseguiu ganhar um campeonato que todos os técnicos conseguem, que é o Campeonato Carioca. O Flamengo não conseguiu vencer o Campeonato Carioca. O Flamengo começa o Campeonato Brasileiro muito mal, né, perdendo para times fracos e, inclusive, dentro do Maracanã. Coisa que é muito difícil. O Flamengo, mesmo jogando mal, mesmo fazendo a campanha ruim, é muito difícil o Flamengo perder dentro do Maracanã. E lembrando a vocês também que a gente era, pelo menos a gente aqui, né, Tuli Nazário, era desanimador vir fazer uma live. Era desanimador vir fazer um pré-jogo. Vocês não têm noção de como a gente ficava aqui, quando a gente fechava aqui, a gente reclamando, a gente é puto pra caramba. E vem um cara igual o Dorival, cara. O Dorival pega... Ninguém acreditava, essa é a verdade. Eu, por exemplo, eu não era o técnico que eu preferia, né, então não tem problema nenhum vir aqui lhe falar. Só que tem hora, Tuli, que a gente tem que raciocinar um pouco mais e buscar um pouco mais um raciocínio coerente, né? O Flamengo chega a uma final de Libertadores invicto. Então, se o Flamengo for campeão da Libertadores, em nome de Jesus será, o Flamengo será campeão invicto da Libertadores. Libertadores, pra você que tem 14 anos, 15 anos, 16... Vamos fazer um parênteses aí, Titi, rapidinho, né? Lembrando, o Flamengo é o único clube, desde 89, quando a competição passou a ter mata-matas, né? Lembrando que antigamente você tinha a triangular, aquela coisa toda, a primeira fase era de grupo, a segunda também. O Flamengo é o único que, em duas edições, passou por toda a fase também de mata-mata sem perder, essa é a segunda vez na história da competição, sem perder nenhuma partida. Incrível. Então, a gente tem aí a competição mais importante, que é a Libertadores, e a gente já está na final dela. A gente já está na final dela. Então, nós estamos a 90 minutos de conquistar o tricampeonato da Libertadores. Nós estamos na Copa do Brasil com uma classificação encaminhada. Flamengo, passando pelo São Paulo, quando eu falo passar, é passar com empate, ou se passar com a vitória também é delicioso, maravilhoso, mas pode passar empatando, pode passar até perdendo, tomara que não aconteça isso. Mas aí o Flamengo passa, o Flamengo fica a uma final, mais 180 minutos de mais uma taça. Então, vamos raciocinar aí com uma tranquilidade. Túlio, o Flamengo tem aqui uma Libertadores que está a 90 minutos dela, pertinho aqui, faltando um jogo para se sagrar campeão. O Flamengo está a três jogos de vencer uma Copa do Brasil. E a gente vê um campeonato brasileiro se distanciar, né? Será que vale a pena você correr atrás desses pontos que o Paulo Souza deixou para trás? Será que vale a pena você usar seus principais jogadores, lembrando, é só a gente... Alguma coisa... A gente tem que falar alguma coisa que o contrário também. O Flamengo não tem dois times, cara. O Flamengo tem dois times que disputam. Mas o Flamengo não tem dois times diferentes. Não tem, cara. Não tem. O Flamengo tem, no máximo, aí um time e meio. Se você pega o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, você não tem dois reservas à altura. Não tem, pô. Você não tem reservas à altura de Gabigol e Pedro, pô. Não tem, cara. Não tem. Então, apesar do Flamengo ter um bom time alternativo, na minha opinião, Túlio, não é um time que vai buscar esses pontos. Não é, cara. Falta. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa, não. Falta muita coisa para esse tipo alternativo. Então, pensando por esse lado, cara, pensando por esse lado, o Flamengo não fala, o Flamengo não vai falar isso, mas eu, se eu hoje sou diretor do Flamengo, eu falo, rapaziada, vamos fazer tudo para pegar o título que está mais perto, porque eu vou desgastar, eu vou correr o risco de perder um... Eu sinto toda hora o Everton Ribeiro Arrascaeta, porque, cara, esses dois não têm reposição, cara. Não tem. Nem no Brasil, você pode ver o rol do Brasil todo, você não tem dois jogadores para trazer para o Flamengo hoje a nível desses dois caras. Então, é questão até de inteligência. Você vai realmente fazer esses caras, a não ser Túlio. Se a gente tivesse dois pontos atrás, Túlio, dois, três, um jogo, né? Mas agora acaba se distanciando e o mais importante que eu queria falar é que toda vez que o Flamengo teve arrancada, Túlio, o Flamengo não estava envolvido em uma final de Libertadores e de uma Copa do Brasil. Então, obrigatoriamente, o Flamengo tinha que colocar força máxima e, por isso, conseguiu arrancada com força máxima. Agora, você colocar um time meia-bomba para conseguir uma arrancada é muito difícil.